Uma mulher de 38 anos foi presa no povoado de Poço Dantas, zona rural de Turmalina, por falsa comunicação de crime à polícia. O repórter Fantônio Peço tem informações desse caso. Ih, Fantônio, eu já ouvi essas coisas. Ô, polícia, aqui tá acontecendo isso e isso e isso. Ué, quase que eu passei direto aqui, ué. É, quase que eu passei direto aqui do Senado. Ô, polícia, tá acontecendo isso e isso e isso e isso. Quando a polícia vai ver, não é crime nada, Fantônio. Mas isso é crime. Falar que foi crime e não foi crime. É você que vai explicar, Fantônio. Boa tarde. Boa tarde, Nicolamédia. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Essa história de um crime que não é crime, é crime sim. O que aconteceu lá em Turmalina, na comunidade de Poço Dantas? Uma pessoa liga pra polícia. Alô, polícia? Ó, é o seguinte. Isso é a mulher falando, né? Alô, polícia? Ó, o negócio é o seguinte. Meu filho que é adolescente, ele tá dirigindo uma moto adulterada e ele tá envolvido com o tráfico de drogas. Vem aqui pegar ele. A polícia foi. Quando chegou ao local, encontrou a moto, encontrou a pessoa citada na denúncia, mas encontrou a mãe. E ela falou, não, mas não fui eu que fiz essa ligação. Então, quem foi? Então, algo errado não está certo nessa história. E aí a polícia fez os levantamentos, os policiais fizeram o levantamento e encontraram a mulher que fez uma denúncia. Mas, peraí, mas por que a senhora ligou pra polícia? Ligou o 190 e anunciou essa situação? Aí, no começo, ela pegou e disse, não, porque eu não gosto do menino. Não gosto dele. E aí, fiz essa denúncia e aí, falsa comunicação de crime. Ela foi levada para o quartel da polícia militar, em turma Lina, assinou o termo circunstanciado de ocorrência, o conhecido TCO, e agora ela vai aguardar, em liberdade, a decisão da justiça por conta desse ato que ela praticou. Simplesmente, Nicomédias, por quê? Ela tinha alguma indisposição, alguma insatisfação com relação a esse adolescente, da vizinha dela. Aquela história de que o vizinho é o melhor amigo, também ficou à parte aí, né? Então, porque ela tinha alguma desavença, não gostava do filho da vizinha, ela se passou por mãe dele e fez a denúncia. Agora, Nicomédias, vamos aguardar a decisão da justiça para esse caso. É, Nicomédias, difícil, hein? Eu sei que você não gosta de mim, né, Fantônio? Aí eu viro do nada e falo com a polícia, você está me ameaçando? Ué, se não tem ameaça, não tem comprovação disso, eu comuniquei, é uma comunicação falsa de crime. Eu tenho que responder isso, por quê? Porque eu acionei um aparato policial, um aparato do Estado, para dar conta de uma coisa que não é nada. É só um exemplo, tá, Fantônio? Eu sei que você gosta de mim, tá? Ou não? Gosta, ele gosta. Depois você volta aqui, Fantônio. E aí